Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, tranquilidade, suave demais da conta Hoje eu vou em aqui trazer pra vocês a beta de Battlefield V, tá? Eu testei a beta também do Call of Duty Black Ops 4, e se você ainda não conferiu, é só clicar no card que aparece agora pra você na tela É o seguinte, mano, aqui a gente tem esse Forlorn Hope aqui, eu acredito que é eventos diários, tá? E DLCs e conteúdos adicionais que vão sair Aqui, Grand Operations, pessoal, é o modo Battle Royale que Battlefield V tinha nomeado, tá? Esse Grand Operations aqui é basicamente o modo Battle Royale E mano, eu tô tentando entrar numa sala aqui, ó, Joining Game Véi, tá muito difícil de achar sala, cara No primeiro dia, eu ia trazer esse vídeo aqui pra vocês antes Na verdade eu ia trazer o vídeo de Battlefield no dia que foi dia 6, né? Que foi ontem, na verdade Eu ia trazer no dia, no dia pra vocês Só que não deu, mano, por quê? Porque eu tava tentando entrar em sala, eu entrava na sala e caía, véi, conexão Eu entrava e caía, é... Eu não sei, porque a minha conexão, eu tenho, assim, a minha internet é de 60 MB A minha internet é boa, véi, entendeu? Só que tava caindo, eu acho que é... Como tinha liberado a beta recente Então tava meio sobrecarregado Então vamos lá, né, jovem? Lembrando que inscrito fiel Já dá aquela fortalecida no like aqui embaixo Demorade Logo no início do vídeo Survival Spoon Prevails Day Vamos lá É... Acho que eu já peguei a parada partida no meio aqui já E nós tá tomando um pau, né? Pelo que parece E a gente tem assalte, normal, médico, suporte e sniper Jogar de assalte, depois a gente vai testando os outros tipos de arma Nossa, a sensibilidade tá muito alta Tentar jogar assim, depois eu vou diminuir um pouco Butler Field Você não pode ficar dando a cara demais em terreno aberto, assim, não, véi Senão você se fode Bora lá Será que aquele ali é tanque inimigo, véi? Tá aparecendo, hein? Filho da puta, ó, é Deixa eu ajudar o maluco ali Não, filhão Como é que ajuda o mano? Não aparece nada, véi Tô sentindo que a sensibilidade tá muito... Na verdade, tá muito sensível, véi Vou dar uma melhorada aqui Opa E aí, parxinha? Foi mal, papai Sai daqui, senão vai morrer todo mundo aqui dentro desse cara Aglomerado aqui Filho da mãe O cara tá ali dentro, véi O cara tá ali dentro, véi É um miserável mesmo Fica oculto aqui Que ele quis... Fica oculto aqui, que ele quis... Nossa Droga Aqui, na verdade, é... Eu não sei se a gente tá... É, o Grand Operations Esse Grand Operations aqui é basicamente o... Vamos jogar aqui de médico pra ver É basicamente o modo Battle Royale, tá, galera? Que a gente tá jogando No modo Battle Royale Tem como, tipo assim, ó Se a gente cair aqui Tem como a gente... Pedir ajuda, né? Pra ser revivido Foda isso aí, ó Os caras estão jogando sextando aqui, ó Olha Só essa pecado no meio do mundo O cara campeirando aqui embaixo Pensa pra você ver, véi É brincadeira mesmo É brincadeira mesmo Nossa, que relaxo, mano Deixa eu vir aqui Meu Deus Nossa, que bosta, cara Nossa E acho que foi na boca, papai Droga Ah, não Não morra Olha lá, mano Eu vi a cara de lá, véi Escondidinho Beleza Agora aqui a gente tá jogando No modo conquista, galera Queimar pra lá Eu fui horrível Tentar fazer alguma coisa de útil Aqui agora, né, meu irmão? Nós precisamos capturar e manter as tantas objetivas como possível Pelo que parece a gente tá ganhando de pouco aqui, mano A diferença É foda ficar de campo aberto assim Esses snipers, véi Tá ligado que capturar a bandeira é bom ficar suave, né? Nós estamos halfway through Keep going Vamos vazar daqui Vê se a gente consegue capturar a C ali Diferente de Call of Duty, véi Esse jogo aqui, assim O nível de simulação dele é muito maior Tá ligado Torna a jogabilidade um pouco mais pesada Tá ligado O negócio é mais É mais embaixo Objetivo tesor é agora o nosso Atenção, nós perdemos o Objetivo Dora Ataí, filhão Be warned Objetivo Emil Has been lost Objetivo Friedrich Has been lost, soldiers Posso segurar a bandeira Não, 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 não Bem sucedido Nós estamos pegando o Objetivo, Anton Que morrer é essa? O cara é sniper Bora tentar pegar aí Não deu É daqui, mano Não, não vai Corre de pressa para ajudar os caras Caramba, hein, mano A gente perdeu bandeira pra caralho, velho Objetivo Emil é agora Deve capturar aquela C ali Os caras estão com mais bandeira que a gente, velho Objetivo 3, 3 e 4, 3 É um de vida, papai O objetivo de Anton está perdido! O objetivo de Anton está perdido! Maldito! O objetivo de Anton está perdido! 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 Atenção! O objetivo de Anton está perdido! Atenção! O objetivo de Anton está perdido! 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 ¡Há borrado o objetivo de Anton está perdido! O objetivo de Anton está perdido! Objeto Dora foi perdido Boa trabalho, o objetivo é agora nosso! já era uma partidinha tá valendo bom demais GG mas o SPL Presidenta Dilma os cara é foda véi beleza agora agora a gente tem outro mapa conquista em Rotterdam e bora conferir o mapinha né muito boa vale a pena chega a macia ai mano nós temos puisque o JP O que é isso? 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 O que é isso?